Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o França e galera estamos aqui para conferir como é que ficou o Fighter Z Pest número 2, os novos personagens, quais serão os próximos personagens Eu não vi, estou sabendo de nada ainda, eu sei que vai ter o Jiren no meio desse negócio aqui, só que eu não sei como é que está E eu vou assistir o trailer com vocês, saiu o trailer ontem, eu acho, dia 27, ontem E 27 é, que beleza, ontem chegamos a 18k galera, muito obrigado aí pela galera que compartilhou, a galera que ajudou os canais O Youtube está recomendando nós para a galera, então chegamos a 18k, só alegria Então partiu sem enrolação, assistiu o trailer e vamos ver o que você vai achar dessa maravilha, partiu 1, 2, 3 e vamos lá Beleza, Dragon Ball Fighter Z, PÁ Ahn, Frieza, beleza, até aí está tudo bem, né Ó, Goku FINEARO É, mostrando a galerinha, né, Nappa, Gneel, Forças de Gneel, Frieza, Goku novamente Beleza, Tura, as BLC, um pouquinho da BLC, hein Boa, Bardak, Broly Meu Deus Feito, Embronade 21, Número 17, Ikubu, Vegeta, boa, vamos lá Mas eu estou ansioso, mano, quando eles vão assim, porque o legal vai estar bom, mano, vamos lá Beleza, Dragon Ball Fighter Z, acabou, né, acabou o vídeo já Ó, da hora, hein, gostei, achei da hora, pro caramba Ó, quebrou, como se quebrou, velho, ó Ah, beleza Nossa temporada come... nova temporada começa, né Ó, logo Ó, 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 garoto, boa Nossa, esse é apelão, hein Primeiro que eles mostraram, velho, Giren Ó, que fera Join the fight Giren Nossa, vai estar apelãozinho Tá dando em grava, né, velho Boa Ó, ele tem tipo uma par ali, velho Ele dá uma parada ali, pelo que eu vi, hein Boa Acabou o Goku Isso é o fim Pelãozinho Tá desapontado, velho Eu esperava mais de você Boa The Fighter Z pass, está chegando, né Acabou? Acabou, hein Acabou nada Acabou de começar Ó, a Videl, velho Os caras cruzeram a Videl, mano Até a Videl tá aqui, velho É, boa Aí sim, os caras vão manjar com a Videl também Tô até vendo Olô Boa Olô, o cachorro não sai Ah Ó a grana Nossa Olha o tempo que demora, velho Que fera, velho Ela vai ser tipo a 18 e 17 e tal Os dois meio que lutam juntos, né, velho Nos Miyalu eles chegam pra ajudar lá, tá vendo? É isso mesmo Pô, ó que da hora, velho É igualzinho, mano Igualzinho, a 18 e 17 Nosco voador, hein Boa Fera, hein Videlzinho ficou da hora, hein Grande Saraman ali, velho Boa Jiren e Videl já foram mostrados Opa, dia 31 Já, mano Como assim, velho Dia 31 de janeiro já, né Falta três dias pra esses dois chegarem, velho Boa Um, dois Opa, falta mais Nossa, falta mais quatro ainda, velho Boa Quem serão os outros Verde? Ah, só podia, né, mano Não é que eu vi um negocinho verde ali Nossa, que da hora Olha o Godito ali, mano Ah, isso eu mostro na parte do filme, né Não vou poder monetizar desse jeito, aí Como é que faz? Lógico, não voa, né, mano Isso aqui é só um react, mano Você tá viajando Boa Da hora, hein Vai ter os dois, mano Que da hora, hein Mas falta dois ainda, mano Se vai ter os dois ali, falta dois ainda Como é que faz? Curtinho, hein, galera Muito louco O negócio aqui vai tá top Mais top mesmo Então, galera Só alegria, mano Só alegria Agora só esperar lançar Dia 30, mano Tá muito perto, mano Vamos ver Talvez eu pego o Jiren O Jiren e a Videl já Demorou? Pra tirar aquela Aquela dupla Pra ver como é que eles vão tá Acho que vai ter gameplay, hein, galera Fica esperto Vai ter gameplay com os dois Demorou? Então esse é o vídeo que eu quero trazer pra vocês De reagindo aqui ao trailer Eu gostei, mano Achei da hora Isso Personagem é pelão A Videl Que o grande saiu O meu foi muito engraçado Na moral mesmo Então é isso, galera Até a próxima live E ouvir, demorou? Tamo junto E nem beguete Só alegria, hein Só o filé, mano Tchau 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 Tchau